Boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao PCdoB, à Fundação Maurício Grabois, pela honra que me confere com este prêmio, e o faço na pessoa do deputado Márcio Gerri, que me formulou o convite, que por coincidência, estando eu em São Luís, pude ter o prazer de aceitar. E, enquanto eu estava ali, eu fiquei rememorando também muito aqueles tempos, lá das greves de 1985, 1987, na Universidade Federal do Maranhão, nas universidades públicas do país todo, da qual, inclusive, participou ativamente José Augusto Mochel, a professora Elva Gomes de Rochel, o professor Flávio Dino, o professor Francisco Gonçalves, para citar apenas dos que estão aqui presentes. E foi um crescimento também, para mim, muito grande, ter participado daquele movimento, daquela prática concreta de luta pela democracia. Uma luta por uma universidade pública, gratuita e de qualidade, que continua até hoje, e vai continuar para sempre, enquanto luta, porque haverá sempre forças contrárias, contra as quais teremos que lutar. E, hoje, ainda, nós teríamos que acrescentar, quem diria, a esses adjetivos públicas, gratuitas e de qualidade, teríamos que acrescentar também o caráter de ser uma universidade laica. Porque é absolutamente fundamental, num momento como este, de crescimento de toda uma onda fascista que vem tomando conta do espaço político no país, de uma maneira violenta, sufocando a cultura, sufocando a participação democrática, aparelhando todos os órgãos do poder, colocando pessoas absolutamente incompetentes e irresponsáveis para exercer caráter de grande influência. E, num momento como este de hoje, quando faz 51 anos que foi editado o famigerado AI-5, que foi um golpe mortal na democracia, eu lembro que o convite que ele me fez foi justamente aqueles que lutam por ideias e práticas democráticas. E é justamente aí que eu penso que me situo ao longo de toda a minha vida. Mais do que uma luta pelo socialismo, eu sempre tive uma luta pela democracia. Embora saiba que, sem socialismo, também não pode haver democracia. Uma democracia no extremo de um sistema capitalista, no extremo de um sistema capitalista no presente momento, é isso que se chama de neoliberalismo. O neoliberalismo, no limite, ele é necessariamente autoritário e ele conduz necessariamente a uma política de extrema direita, como a gente vê em contrapendência mundial, nos dias que correm, em que o neoliberalismo vai se tornando hegemônico. Então, é muito importante que lutemos contra isso e que reafirmemos os valores da democracia. Uma grande parte da esquerda, durante muito tempo, desqualificou alguns princípios democráticos enquanto pertencentes a uma democracia burguesa. Não se trata propriamente disso, ainda que muitas dessas ideias tenham surgido, por exemplo, por ocasião da Revolução Francesa, que foi uma revolução, essencialmente, da burguesia. Mas há princípios que são efetivamente universais. Para citar apenas um, o princípio da presunção de inocência é absolutamente essencial em qualquer sociedade democrática. Ele não pode ser espesinhado em nome, por exemplo, de uma implementação de uma ordem neoliberal, nem diante de uma ordem socialista. É um princípio que se sobrepõe a quaisquer modelos econômicos. E a gente vê uma escalada de menosprezo a este princípio, que é uma conquista da civilização, um princípio tão essencial. Boa parte da chamada Operação Lava Jato, ela trabalhou justamente a partir de uma presunção de culpa e não de uma presunção de inocência. O sujeito suspeito era preso de uma maneira espetaculosa, dentro daquilo que Rubens Casara chamou de processo penal do espetáculo. Ele já sofria um linchamento público no ato mesmo de sua prisão. E a gente sabe, e o site The Intercept veio aí, esquentará publicamente tudo isso como juiz e procuradores e delegados trabalhavam em articulação, ali sim, constituindo uma organização criminosa em nome do combate à corrupção para julgar sem o devido processo legal e sem o direito da ampla defesa, que é também um direito democrático. É em nome disso que eu aceitei o convite para estar aqui. E eu me recordo também que, na época em que eu fiz os créditos do doutorado em filosofia política na Unicamp, em 1982, 83, 84, quer dizer, já lá se estão 35, 36, 37 anos, eu fui aluno do professor João Carlos Furi Quartim de Moraes. Em duas disciplinas, uma delas sobre o pensamento de Luiz Althusser, no que ele representa em níveis de pensar o marxismo, e também no curso que eu fiz sobre a filosofia política de Aristóteles com o professor Quartim de Moraes. Então, para mim, também é muito gratificante ouvir citá-lo aqui neste momento. Então, era o que eu tinha a dizer, e eu agradeço muito pela alegria que vocês me dão.